Na verdade, a gente vai receber aqui o Fabrício. O Fabrício Zuardi, ele é tech lead na Stock. E ele também participa de diversos projetos open source. E ele vai falar um pouquinho sobre? Vai falar um pouco sobre Reason, vai explicar um pouco o que é essa linguagem pra gente. Um pouco do que a sintaxe dessa linguagem traz e as vantagens dela em relação ao JavaScript puro. Ao JavaScript, não é? Ele vai também botar a mão na massa aqui. Ele tá com coragem hoje. Vai fazer um live coding. Bom, pedir uma salva de palmas aí pro Zord. Olá. Só um minutinho e vou botar a apresentação aqui. Resolução tá estranha? Será que vai dar pra ver um exemplo de código aqui? Pera aí. Dá pra ler alguma coisa aqui? Tá bem ruim, né? Draw circle. Tá. Tudo bem. Tem uma resolução maior? Será que eu consigo fazer alguma coisa aqui? Oi? Coloca o Q no 3. Só um minutinho, galera. Galera, aproveitar o tempo aqui e fazer uma pergunta pra vocês. Quem é da região aqui de São Carlos, Araraquara, Rio Claro? Ah, tem bastante gente. Melhorou? Não. Rolou? Vou aproveitar pra fazer então propaganda do OpenSanka, pra quem não conhece. O OpenSanka é uma comunidade voltada pra desenvolvimento de software aqui da região. E a gente tem um grupo que estuda especificamente front-end, né? Que nasceu como uma iniciativa do Rafa, que não tá aqui, e o Marcelo, que tá apresentando também. Então eu convido todo mundo que é da região e também quem não é, né? Mas quiser vir aqui nos nossos encontros. A gente tenta fazer mensalmente um bate-papo sobre diversas tecnologias, tretas de framework, esse tipo de coisa, assim. Coloca uma faca no meio do lugar e deixa rolando lá. Então tá todo mundo convidado a participar. A comunidade que o Rafa tava falando começou principalmente com React, mas a gente viu a necessidade de abrir um pouco mais pros outros front-ends, pros outros bibliotecas. Então agora é OpenSanka front-ends, então todo mundo aí tá convidado pros próximos eventos, a participar, trazer o conhecimento e difundir aí novas tecnologias. Pra quem ainda não tá, é só procurar no OpenSanka.com.br, tem o Slack, tem o Meetup, tudo lá. Então, vamos lá então com o Fabrício Zuardi. Boa tarde, galera. Meu nome é Fabrício, eu sou aqui de São Carlos mesmo. O nome da minha apresentação, o título é esse aí, Conheça o Reason. Eu não acho que seja um bom título. Foi o que eu consegui pensar ontem à tarde, quando me convocaram pra substituir um dos palestrantes. Mas, tudo bem, vamos tentar seguir nessa linha. Porque eu acho que a maioria daqui é developer, muitos fazem React. Então, eu acredito que uma parcela já conhece o Reason. Mas, só pra eu tirar essa dúvida, quem aqui não conhece o Reason? Uau, é uma boa porcentagem. Então, acho que eu acertei no título. Porque eu submeti uma palestra pra esse evento. Era de Reason também, mas era já um negócio um pouquinho além do introdutório. E, como eu não fui selecionado, eu nem preparei essa outra palestra. Essa aqui é o que dá pra fazer, que deu pra fazer em algumas horas. E eu acho que vai ser bem proveitoso, porque muitos de vocês ainda não conhecem. Então, calhou de uma coisa introdutória. Um resumo legal. Vamos lá. Então, quem nunca ouviu falar de Reason, pode ter algumas perguntas básicas. Do tipo, que raios é Reason? Por que eu deveria conhecer Reason? Quem é Reason na fila do pão? Final. Então, vamos começar pela primeira. O que é Reason? Vocês procurarem Reason ML no Google, vocês vão cair em uma página do GitHub. É um projeto que nasceu no Facebook também. Criado pelo Jordan Walk, que é o mesmo criador do React. Uma curiosidade aqui. O primeiro protótipo do React... React, todo mundo sabe o que é, né? Já. O primeiro protótipo do React foi escrito numa linguagem que chama StandardML. StandardML. Ela é uma linguagem da família das ML. Depois vocês procuram na Wikipedia, eu deixei um link aqui. Eu acho que eu postei os slides no meu Twitter. Mas eu posso passar pra quem quiser também. É... Na época que o Jordan estava fazendo esse protótipo do React, ele escolheu o... Fazia muito sentido na cabeça dele ser escrito em XML. Chegou num ponto... Tem alguns podcasts, entrevistas muito interessantes sobre isso. Chegou num ponto, ele teve que migrar pra OCaml. Quem é que já ouviu falar da linguagem OCaml? Tá. Menos de 10 pessoas. Chegou num ponto, ele... Teve que migrar pra OCaml. Continuou o protótipo dele em OCaml. E... Aí ele viu que... Sempre que ele tentava mostrar alguma coisa pros colegas de trabalho dele lá do Facebook. É... Olha que legal esse protótipo. Ver se faz sentido. É... Tipo... A galera... Fazia uma cara de interrogação, não entendia. Porque... OCaml não é uma coisa que muita gente tem... No seu repertório. Então, ele acabou portando esse protótipo pra JavaScript. E... O resto é história, né? É... Então, voltando, saindo dessa tangente aí. Reason é um projeto... É uma sintaxe pra essa linguagem OCaml. A linguagem OCaml, ela é da família das ML. Ela tem... Ela é mais ou menos contemporânea do Python. Ela deve ter uns 20 anos. Um pouquinho mais de 20 anos. Ela é uma linguagem funcional. Mas... Não é super estrita. Ela não é... Ela tem algumas escape hatches, né? Umas... Escotilhas, escapes, assim, né? Então, você consegue fazer mutação, ter side effects nela. Que, às vezes, no mundo prático, do dia a dia, das demandas rápidas, pode ser útil, né? Uma das características fortes de OCaml, é que ele tem um sistema de tipos bem robusto. E o compilador dele é muito rápido, muito eficiente. Gera assembly, né? Código de máquina. E você tem algumas formas de fazê-lo compilar pra JavaScript também. No caso do Reason, eles divulgam o projeto Bucklescript. Que é um projeto da Bloomberg. Que é um compilador de OCaml pra JavaScript, ao invés de código de máquina. Então, Reason é isso. Um cara que gostava muito de OCaml. Queria que o mundo tivesse contado com OCaml. Mas... O que domina o mundo é JavaScript. Então, a sintaxe de OCaml, talvez, pudesse ser uma barreira. Ele fez uma outra sintaxe pra linguagem OCaml. Que é mais familiar pra gente, que trabalha com JavaScript. Então, por que que eu deveria conhecer o Reason? Que é o título dessa talk, né? Conheça o Reason. Por que que alguém deveria conhecer uma outra linguagem? Ou, né? Sei lá, é uma pergunta profunda. A gente pode discutir isso no Happy Hour. Mas, é... Por que, né? Qualquer pessoa aprende uma linguagem nova, ou aprende qualquer coisa nova, né? Tem muitos motivos. Eu separei alguns que, na minha opinião, fazem certo sentido. E, por mais que a gente goste de JavaScript, eu trabalho, desde que eu me conheço por gente, com web. Eu peguei o comecinho da web, assim. Já passei por um monte de coisa. Flash, ActionScript. Parei no JavaScript. É o que fez minha carreira. É o que me dá dinheiro. Então, gosto muito de JavaScript. E eu acho que todo mundo aqui também gosta. Porque a gente sacrificou num sábado nosso para estar aqui, né? Vendo mais gente da comunidade. Eu não vim aqui para falar mal do JavaScript. Mas, um dos motivos que eu acho que todos nós devemos dar uma... Prestar uma atenção no Reason, é porque o JavaScript, ele tem algumas deficiências. E a gente é vítima disso todo dia, né? Eu acho que eu não vou perguntar aqui, mas eu acho que se cada um de nós puxar aí na memória, qual que foi o último bug que resolveu, a chance de ser tipo um type error, alguma coisa, undefined is not a function, sei lá, é uma chance grande, assim. Isso é, em parte, sim, culpa da linguagem. As bases do JavaScript são aquela linguagem que a Raquel falou aqui, feita lá pelo Brandon Icke em 10 dias, naquela correria. Tem um documentário muito bom lá do Code Rush. Recomendo que todos assistam. Enfim. Mas, também, é muito fácil jogar a culpa na linguagem, sendo que nós somos seres humanos, e a gente também tem deficiências, né? Então, a gente escreve código bugado. A gente pode ter impressão de, porra, eu programo há 20 anos, o meu código não sai tanto bug, sai. Toda semana eu ponho bug no código. Não tem para onde fugir. Como que a gente evita essas coisas? Teste, claro. Quem daqui não faz teste ou não está fazendo teste, deveria repensar e começar a fazer. É muito importante. Porque código novo introduz bug. Esse é um fato. Outra forma, além de testes, e eu não estou falando para ninguém abandonar teste, é você ter ferramentas que te ajudam a detectar certas coisas que a gente conhece, que vai dar problema. Um compilador é uma dessas ferramentas. Tem outras ferramentas, né? Os linters que a gente usa, revisão de código, né? Não só ferramentas, mas práticas também. Então, quando você tem uma linguagem com um compilador, um compilador que checa tipos, e checa as possibilidades, né? Ver se você está cobrindo tudo que o seu código deveria estar cobrindo, vai diminuir um pouco. É um negócio que vai te ajudar a monitorar essas possibilidades de bug. Aí eu botei, tipo, conhecer, coisa nova, novos paradigmas. Então, para quem está acostumado a alguma coisa muito orientada a objeto, ou muito imperativa, ter contato com uma linguagem um pouco mais funcional é legal. Você vai conhecer algum... Vai aumentar o seu repertório de coisas que você é capaz de fazer. E abrir a mente, né? Fora, melhorar o currículo, ter a possibilidade de ter um diferencial, ir para uma empresa que está explorando certas apostas, precisando de um profissional um pouquinho... Que se destaque um pouco mais, né? Porque se a gente parar para pensar que nem na palestra anterior, React já tem aí, sei lá, quase cinco anos, não sei direito, não vou chutar. Então, já é mainstream. Isso não é mais um diferencial. Então, o que que os early adopters estão prestando atenção? O que que eles estão fazendo? Se eu desse essa palestra, há cinco anos atrás, ou quatro anos atrás, sobre React, seria mais ou menos a mesma situação. O pessoal ia estar em cima de uma onda e falar assim, não, eu tenho que dar o meu foco nessa onda, porque é o que o mercado está querendo. Mas amanhã a onda muda, e essa é uma das tecnologias, a gente vai... Eu acho que a outra pergunta tem a ver com isso, né? Quem é Reason na fila do pão, né? Por que Reason e não Helmy? Ou TypeScript? Ou Flutter? WebAssembly? Sei lá, qualquer coisa. Nenhum motivo específico. Eu só gosto de Reason. Eu acho que todas essas estão em algum período naquele gráfico tradicional do livro Crossing the Chasm, cruzando o abismo, não sei se tem tradução, das coisas que os early adopters estão usando, e muita gente morre nessa etapa, mas alguns sobrevivem e viram mainstream depois. Então, eu acho que na fila do pão ele é só mais um. Pode ser que Helmy seja a grande aposta, pode ser que Flutter seja a grande aposta, a gente não sabe. Eu gosto do Reason. Eu gosto de falar sobre o Camel. Eu acho que tem umas coisas que... Se a gente pensar para trás, né? Na época... Teve uma época que CoffeeScript era uma coisa do momento, né? E hoje ninguém mais fala ou sabe o que é. Foi inútil? Morreu à toa? Não. Muitas as... Veio um aprendizado de CoffeeScript para o ES6, para as novas versões do JavaScript. Então, eu acho que... A possibilidade de sucesso não tem que ser a única variável aí nessa equação. Muito bem. Chega de blá blá blá. Eu quero mostrar algumas coisas que eu gosto da sintaxe e da linguagem do Camel, e da sintaxe do Reason. Então, funcionalidades bacanas. Vou começar por duas muito fáceis que não é bem a coisa que eu mais gosto. São só, tipo, low-hanging fruits que JavaScript já deveria ter resolvido e até hoje não resolveu. Ou a gente se conforma com alguns workarounds ou bibliotecas que a gente usa. Uma delas é labor de arguments. Então, se você pegar, tipo, Python, você pode passar os parâmetros da sua função via nome e não via ordem. A gente se vira no JavaScript usando o object destructuring, né? Quando a gente faz aquelas chaves para pegar propriedades, componente react, essas coisas. Então, a linguagem tem. JavaScript não tem, Reason tem, o Camel tem, Python tem. Mas a gente meio que se vira no JavaScript e não tem problema. Curring. Quem aqui não sabe o que é curring? Tá. É o seguinte. Também conhecido como partial function application, né? Quem aqui já ouviu falar da biblioteca que chama Ramda? Ramda. Alguma coisa assim. Um, né? Beleza. O que é partial function application? Você tem lá uma função que recebe dois parâmetros. Que nem aqui, no caso, é a função soma. Não está dando para ler, mas está escrito let add igual x, y que retorna x mais y. Essa é a função. Uma função de soma. Se eu passar dois argumentos para essa função, ele soma os dois números. Em linguagens que você tem partial application, né? Uma aplicação parcial da função, você pode passar só um dos dois argumentos. E aí, o que ela vai te retornar se ela não vai ter o segundo número para somar? Ela vai te retornar uma outra função que recebe um argumento, que é o argumento que está faltando. Então, curry é isso. Você passa só parte dos argumentos, o que você tiver, ele te retorna uma função, que nem aqui, no exemplo, ele chamou a função de soma passando 5, e isso retornou uma função e ele deu o nome para essa nova função de adiciona 5. Então, a partir de uma função que adiciona A e B, você adiciona só o A e ele te retorna uma função que você passa só o B e ele termina a função. Isso é current. Mas isso também não é o que eu acho legal da linguagem. Dá para suprir essa necessidade do JavaScript usando bibliotecas, tipo o Ramda. E tudo bem, segue a vida. Para quem não conhece, e eu acho que é a maioria de vocês, Ramda é uma biblioteca muito legal, é uma boa porta de entrada para a programação funcional também. É R-A-M-R-A-M-R-A-R-A-M-Randa. Sei lá, é alguma coisa assim, é tipo Lambda falando errado, Randa. Beleza. Então, esses são dois detalhezinhos que a linguagem também tem e a é legal, a linguagem é legal. Então, não são as coisas que mais me atraem nessa linguagem. O que eu realmente gosto em Reason? E aí a gente começa uma discussão um pouquinho mais séria e filosófica, que é como a gente desenha as nossas aplicações. E ter um sistema de tipos decente, moderno, faz muita diferença nisso. Então, eu vou falar aqui de uma característica dessa linguagem, que é a possibilidade de você declarar tipos abstratos, abstract types. O que são, quem já programou, quem aqui já programou em TypeScript? Legal, é mais gente, mais do que gente que já experimentou o Reason, mas ainda assim é tipo menos de 20. Beleza. Numa, numa, num sistema de tipos, tipo o do TypeScript, ou em linguagens que possuem tipos, linguagens, tipo, estaticamente tipadas, você pode indicar para o seu código o que é certo valor. Você fala, essa minha função espera uma string, um inteiro, um decimal, whatever. Abstract types é quando você não quer chegar até o tipo primitivo, ou você não quer se preocupar naquele momento em chegar até o tipo primitivo. Você só fala, não, minha aplicação trabalha com product, payment e sale. Então, está aqui, três tipos abstratos. E aí você vai fazer lá o seu módulo de coisa que recebe um produto e um sale e retorna um, sei lá, um payment e constrói um objeto, um componente, alguma coisa assim. Por que que abstract types é legal? Porque ele te ajuda a escrever documentação no código. Modelar o domínio do seu problema no código e compilar ele e ver se a implementação de certa spec que você fez está válida ou não. Por exemplo, em computação eu tenho um paradigma que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que chama domain-driven design. Acho que alguns já ouviram falar desse termo. Uma das coisas, é assim, eu não sou nenhum especialista nisso e nem é um negócio tão focado para a linguagem funcional. Eu acho que os dois livros principais desse assunto são todos sobre orientação a objeto e tal. Mas tem algumas coisas que eu gosto de pescar desse paradigma que eu acho que aplica muito ao nosso dia a dia. Uma delas é um negócio que chama linguagem ubíqua. O que é linguagem ubíqua? Quando você vai desenhar um sistema, você fala com um especialista daquele domínio. Talvez é o cliente, para quem vocês vão desenhar esse sistema, alguma coisa assim. Esse cara, ele manja muito da área dele, ele manja muito desse problema, do domínio desse problema. Ele tem um vocabulário dele. Ele chama uma coisa de cliente, ele chama uma coisa de pagamento, ele chama uma coisa de, sei lá, produto. O que é uma coisa que chama cliente para um especialista ou para uma área, em outra área, não chama de cliente. Então, você poder conversar nos mesmos termos do cara para quem você está modelando lá o problema, é importante esse conceito de linguagem ubíqua. Muito bem. Esse cara não quer saber os detalhes da implementação. Ele não quer saber se o produto vai ser uma string, se payment vai ser um decimal inteiro. Ele nem sabe, às vezes, o que é isso, pode mais confundir a cabeça dele. Mas, beleza. Se você falar palavras que ele entende, produto, payment, sale, você vê que da metade para cima desse slide, são coisas que qualquer um consegue ler, e da metade para baixo, é só detalhe de implementação. Muito bem. Vou correr aqui. Mostrar algumas coisas, eu só quero despertar o interesse de vocês, depois vocês entram nos links e mandam ver. Beleza. Tag de unions, também conhecido como sum types ou variant types. O que é isso? Batendo o olho aqui, parece que é um enum. Enum é outra coisa que também a gente acolchambra no JavaScript. Enum é um variant type. É um variant type bem simples. Então, você tem lá uma resposta que pode ser yes, no, pretty much. E se você tem uma função que recebe um argumento desse tipo, o compilador vai verificar se você está testando os três casos possíveis. Senão, ele vai te apontar. Ou, você esqueceu do pretty much aí. Alguma coisa assim. Tudo bem. Tirando os enums, você pode usar também, na hora de construir um variant type, argumento para tipo. Isso é um negócio bem louco também. Então, vamos supor que você tem um tipo que é contato. Você pode receber, pode ser ou Twitter, ou website, ou e-mail. Se for Twitter, tem que ter o Twitter handle. Se for website, tem que ter URL. Se for e-mail, tem que ter um e-mail válido. Então, você pode falar assim, essa coisa que eu estou esperando, ou é esse tipo, ou é esse tipo, ou é esse tipo. Por isso que chama soma também, às vezes. E, com isso, você consegue usar uma característica muito legal dessa linguagem, que é pattern matching. É isso que eu acabei de falar. A sua função vai fazer um switch num tipo variante, e o compilador vai te fazer questão, meio que te obrigar a que você esteja tratando todos os casos. Que o seu switch seja exaustivo. Tudo bem. Passa aí que está acabando o tempo. Estou acabando também a palestra. Esse é um assunto, assim, tipo, tem uma palestra do Shanglu, de mais de uma hora, só sobre módulos em OCaml e Reason, que, do mesmo jeito que, para muita gente, quando vira aquela chave, de que fala, porra, a JavaScript é incrível, porque funções são cidadãos de primeira classe. essa explosão da mente em OCaml é muito grande quando você começa a entender módulos também. Módulos são arquivos, ou mini arquivos, você pode botar vários módulos no mesmo arquivo, e eles são cidadãos de primeira classe em OCaml também. Então, você pode ter um módulo que tem uma função que retorna um módulo. É uma doideira. E você pode fazer metaprogramação, várias coisas. Tudo bem. Meu tempo é curto. Eu espero ter despertado a curiosidade de vocês. e eu gostaria muito que as pessoas fossem atrás de ver o que é isso. Pode ser um negócio para não usar agora, pode ser um negócio para fazer no seu tempo livre, mas eu acho que conhecer isso é um negócio que todo mundo tem muito a ganhar. Eu deixei uns links aqui. esse primeiro link Taming the Meta Language foi a palestra no React Conf quando acho que 2017, 2018, 2017, quando o Chenglu introduziu o React para a comunidade do React, o Reason para a comunidade do React. E meu, é uma palestra incrível. Ele fala, ele faz uma analogia com o filme Contato, aquele Arrival, de quando você aprende uma linguagem nova você consegue comunicar coisas que você não conseguia antes. É incrível. Então, esse primeiro link é a única coisa que vocês precisam clicar. Vai ser o suficiente para deixar vocês com água na boca para ficar, sei lá, três anos se enfiando nisso aí e fazer assim palestras e coisas do tipo. Essa já é a quinta palestra de Reason que eu apresento. Bom, é isso aí. Muito obrigado. o meu handle é fcsuard no Twitter, no GitHub. A gente tem uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, era o último link daquela lista. Aqui em São Carlos e em Ribeirão Preto, às vezes a gente organiza dojos de Reason e de OCaml. E essa comunidade chama SunCaml e Ribeirão. a gente tem um grupo de Telegram. t.me barra Ribeirão. O pessoal gosta muito de falar de Reason ou Camel, linguagem funcionais e assuntos correlatos. E aqui tem mais links. Acho que era isso. Obrigado. 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 Como a gente está um pouco adiantado, a gente vai aproveitar para fazer um live code aqui rapidão então com o Fabrício. Aproveitar o conhecimento aqui. Não, vamos lá. Espera aí. Esse não dá zoom. Ah, mas está bem grande aqui. Está melhor do que estava antes. Pode ser. Eu queria mostrar duas coisinhas só. Bom, esse é o Rtop. Ele é tipo apesar de o Camel ser uma linguagem compilada tem esse ally aqui para você fazer tipo um console para você fazer coisas rápidas aqui. Então, uma coisa que eu não falei ele infere todos os tipos. Você não precisa ficar fazendo assinatura de tipo se não quiser das coisas. Então, se eu fizer let sei lá a igual a 10 let c igual a x que retorna x mais y sei lá ele está falando que não recebi o x entendeu? É como se você tivesse um buddy do seu lado sempre falando você esqueceu isso você esqueceu aquilo tipo essa é a vantagem de você estar com um compilador ali. porque eu fiz um negócio que recebe um argumento só então agora ele recebe dois argumentos e retorna um negocinho ali e tal. Olha que coisa em nenhum momento nessas últimas duas, três linhas eu falei que x era inteiro ou que y era inteiro ou que c era inteiro ele inferiu tudo isso aí porque eu usei um operador de inteiro que é o mais ali. enfim essa é uma coisa que eu queria mostrar e a outra coisinha é só mostrar um exemplo ah sim ele tem uma interoperabilidade com javascript muito legal então você pode misturar coisas de reason no meio de um projeto javascript seu então esse JS log aqui é do projeto bucclescript ele põe algumas coisas do standard library de javascript tipo o console log que deu hello sunk aqui mas o que eu queria mostrar para vocês eu vou comentar aqui era aquela parte do pattern matching que no exemplo lá pattern matching aqui ó esse é o exemplo que tem na página do reason tá se eu descomentar aqui esse exemplo e pôr para compilar ele ele me deu um erro aqui embaixo aqui tá you forgot to handle a possible case here you forgot to handle a possible case here por quê? porque essa função que eu tô fazendo pattern matching ele espera ele espera uma coisa que tem good ele tem o tratamento para good result bad result mas ali na linha 71 o meu tipo variante além de bad result e good result ele tem a opção de no result e no result é uma coisa que eu não tô tratando então o compilador nem deixa eu ir pra frente com isso aí esse código nunca chegaria em produção então é a grande promessa do mundo sem erros e run time eu acho que é uma coisa que vale a pena ser explorada acho que era isso aí galera alguém tem pergunta para o Fabrício? perguntas? não? eu posso perguntar? você falou que tem interoperabilidade com javascript existe boas práticas para a gente fazer isso e não virar tipo uma salada que você não sabe se você tá trabalhando com reason ou se você tá trabalhando com javascript alô? tá eu acho que a boa prática é você fazer é porque é o seguinte você com o bucket script você compila para javascript então eu acho que se é que tem alguma boa prática seria fazer essa parte que você quer implementar em reason ser uma library aí você compila para javascript e publica no npm mas o contrário que é a interoperabilidade legal se você tá fazendo um negócio em reason e você precisa que nem o Christopher falou aqui do moment você porra tem no npm super testado pra que que eu vou reinventar a roda? aí você consegue consumir pacotes do npm no seu código reason também essa interoperabilidade de volta é a que eu acho legal a pra frente a pra você fazer um uma library que é javascript é só compilar pra javascript e publicar no npm sei lá é uma resposta meio simplista mas eu começaria por aí beleza mais perguntas? opa você meio que já respondeu a minha pergunta mas é como que faz essa importação de um pacote de npm pra integrar já que você vai ter que compilar esse o camel pra reason pra javascript é é o seguinte tá eu contei eu contei a história pela metade eu acho que é o seguinte é tudo no fim do dia vai virar javascript pra um projeto de javascript existem existe toda uma outra história aí é que é pra compilar pra nativo que é legal também é eu acredito que não seja esse o seu caso porque pra compilar pra nativo você não usa o bucclescript ele compila pra assembly lá e já era e aí aí talvez seria esse problema de você pegar uma library da npm e fazer ele você falou do moment mas como você fazeria esse import dele? então se a sua história no fim das contas tudo vira javascript aí tem um arquivinho lá que chama bsconfig que é o bucclescript config é tipo um package.json da vida que você colocaria lá moment nas dependencies então como se fossem as dependencies do package.json você lista lá no bsconfig e aí você pode usar uma biblioteca de javascript usando umas tagzinhas do próprio bucclescript pra você poder consumir a API a desvantagem é que ele quando você importa uma biblioteca assim algumas coisas ele não vai conseguir inferir o tipo porque sabe-se Deus como que tá a implementação do negócio lá é em javascript não é em o camel então a tradução né talvez talvez isso vire um ponto de possíveis bugs no seu código mas é só colocar no arquivo bsconfig mais perguntas ultimamente primeiramente parabéns pela tal que foi muito legal obrigado e uma coisa que assim eu tenho observado principalmente na minha bolha assim digamos de desenvolvimento é uma crescente assim ainda discreta das linguagens funcionais para desenvolvimento web acho que desde o elmi por exemplo você enxerga que essa tendência é se popularizar ou você acredita que vai continuar nichado como ainda é hoje não sei 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 mesmo eu gosto muito de elmi também e e elmi é bem sucedido lá no nicho dele também então tipo quando essas coisas explodem para mainstream eu é muito difícil prever pode ser que não aconteça nunca pode ser que pode ser que tipo eu acho que tem uma palestra do Richard o cara do o cara lá do rednote do elmi aquele cara famoso lá é bem recente que ele ele tenta responder essa pergunta né ele compara a popularização assim de de ruby python java e as coisas e ele lista é bem interessante eu posso no coffee ali te achar esse link te mandar mas ele basicamente eles a gente só tem como olhar para trás e e ver o que que deu certo para o python o que que deu certo para o java o que que deu certo para a ruby o que que deu errado para a ruby porque ruby deu uma explodida e depois desceu então a gente só pode olhar para trás prever o futuro é sempre muito mais difícil beleza agradecer mais uma vez aqui ao Zoard pessoal só lembrando que depois do evento vai ter o happy hour vai ser no hamburgueria PQ lembra de levar o crachá para conseguir um desconto lá é importante que todo mundo apareça porque é um momento mais descontraído para o pessoal poder conversar a gente poder se conhecer conhecer os palestrantes poder tirar uma dúvida que agora não deu tempo então vamos participar vamos lá no happy hour e poder beber junto também poder beber junto claro é vamos fazer um sorteio aqui rapidinho quem quer ganhar coisas e afinal de contas o que a gente quer não é evento a gente quer litrão barato e brinde não é verdade a gente vai vem para evento para isso então com as nossas ferramentas muito muito avançadas chamada sorteador a gente vai fazer o nosso sorteio aqui ao vivo para vocês então por favor meninos tchan 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 essa camiseta aqui é do nosso patrocinador do on the road de São Paulo então quem ganhar esse primeiro vai ganhar a camiseta e o ingresso para o on the road de São Paulo então torçam aí deixa eu ver o segundo o segundo é o kit da BrasilJS e ainda depois do coffee tem mais coisa então não vão embora fiquem aí para a palestra da Dani ainda vai ter mais coisas e aqui é o kit da camiseta a brusinha da BrasilJS que estava ali que a gente mostrou e aqui mais uma camiseta do nosso patrocinador de São Paulo que vai sediar o nosso evento lá depois da palestra durante a palestra da Dani na volta do coffee e depois da palestra dela tem mais sorteio de ingresso então fiquem aí não vão embora quem tem sorte aí levanta a mão ferramenta auditável quer alguma auditoria aqui? quem quer ficar na auditoria? pode vir aqui quem levanta a mão tem que vir aqui e ver a auditoria ninguém? que bom né todo mundo confia em mim que coisa maravilhosa amei